Quatro escolas de ensino fundamental, duas públicas e duas particulares, estão contribuindo para importantes mudanças no panorama urbano aqui de Passo Fundo. As ideias vão ajudar na elaboração da revisão do Plano Diretor da Cidade. O nome do projeto é Cidade do Amanhã, nome apropriado para provocar a reflexão de alunos sobre que cidade queremos, que mudanças necessitamos, como desejamos viver em Passo Fundo daqui 20 anos. E para isso ser possível, a secretária Ana Paula está visitando as escolas parceiras do projeto. Hoje é a vez da escola Coab Sec, conhecida como CAIC. Esta é a etapa de ouvir e ver o que os alunos propõem para o município. E ao trazer esse trabalho, a gente está dando liberdade para a criança expor o seu ponto de vista, porque nós estamos ouvindo elas. Então é muito importante, além disso, por si só, o trabalho também já é importante pela formação de cidadania, de se apropriar da cidade, de entender que ele pertence a todos esses espaços públicos, mesmo estando no São Cristóvão ou, no caso aqui na Coab, que nós estamos praticamente no trevo, na ponta da cidade. Aqui temos crianças entre 9 e 10 anos. São alunos do quarto ano do Ensino Fundamental. Eles participam de um quiz, um jogo. A missão é identificar pontos tradicionais e importantes de Passo Fundo. E para funcionar, a cada imagem, os alunos levantam pequenas placas para dizer se conhecem ou não o respectivo lugar. Tem imagem do Teatro Municipal, dos museus, Parque da Gare, Praça da Cuia, Igreja Matriz e Praça Tamandaré, o Quartel do Exército, Parque da Vergueiro, dentre outros pontos importantes. Nós tivemos um edital aberto esse ano, quatro escolas se candidataram. O interessante é que dessas quatro escolas, são escolas em zoneamentos diferentes, ou seja, uma no Boqueirão, uma na São Cristóvão, uma na Vila Rodrigues e uma no centro, que vai nos dar uma visão de vários pontos da cidade. E depois das imagens, as crianças voltam para a sala de aula para então colocar no papel as ideias e sugestões para uma cidade melhor. Isso vale tanto para os prédios e monumentos, quanto para as ruas e praças. Fazendo o desenho de como que nós queremos ter um bairro, uma vila. E como é que vocês querem ter um bairro? Tipo, não ter do lixo na rua, essas coisas assim. O que vocês estão planejando aí de melhorias para o bairro? A gente está planejando uma associação, um shopping, uma praça, uma esclovia também. Vai ter também um parque, tipo, a área assim. A escola CoabSeq conta com três turmas do quarto ano no projeto. São cerca de 50 alunos envolvidos. Já dizia Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Esse projeto só vem a confirmar isso. Na nossa escola a gente teve a oportunidade de desenvolver esse projeto, juntamente com o pessoal da Prefeitura Municipal. E eles abraçaram. A equipe que veio é muito dinâmica, muito didática. Estão entendendo o que a criança está precisando. E eles estão muito felizes, a escola também, de participar. Porque a criança, se sentindo pertencente à cidade, se sentindo agente e transformador, ela pode desenvolver a sua cidadania. A colaboração dos alunos vai estar no conteúdo desenvolvido e que fará parte do diagnóstico oficial da revisão do plano diretor. E que isso sim vai servir como diagnóstico, ver como as crianças estão vendo a cidade e com proposições. Que hoje a ideia do trabalho são as proposições, né? Então eles vão apresentar coisas que faltam na visão da criança.